Não dá altura! Eu super praiana Oi, meus amores e minhas amores, tudo bem? Então, hoje eu estou indo pra praia e eu vou fazer vlog, vou levar vocês comigo, então, bora lá? Então, gente, estamos indo pra praia Eu, minha mãe, minha avó, minha tia, minha amiga da família e minha prima Bruna Estamos indo e eu quero mostrar pra vocês A gente está no ônibus, porque, né, como vocês sabem, eu não dirijo ainda Eu dirijo isso, eu ia por causa do meu pai, mas eu não dirijo, então a gente vai de bus mesmo, por exemplo, de ônibus mesmo A gente é assim, né, a gente é pobre, a gente é feliz Então, gente, estava tirando umas fotos, porque a gente gosta de fotos Bruna, minha prima, que está filmando, ela está irritada comigo, porque eu estou obrigando ela a tirar um monte de fotos minhas, né Porque, como vocês sabem, a pessoa que gosta é muito de fotos Mas, a gente vai lá pra, perto da praia Não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa pra vocês, mas eu vou tentar filmar o máximo possível Porque isso é um vlog, né, então Olha o moço pintando Sabe o que gostou? Na fome Tá tomando? Comprando brilho Quando vocês verem pra essa praia aqui de Itacurutá, vocês comprem aqui, olha, com o Antônio, gente Muito obrigado Amigo da família de muitos anos Fala, rapaz Tu já falou? Bateu fala que eu filmava, mas apareceu Tá, então você repete Agora se eu falar uma coisa Aqui Tá bonita, não tá? Segura, Rafaela Não dá altura É mesmo? Não, mas ela tem que... Eu super praiana Quando vocês verem aqui na praia, gente, Itacurutá, na Rio de Janeiro, vocês procurem o Antônio Vocês comprem com ele, tá bom? Tuma o Antônio É o tio Antônio Ele não é careiro É eu Muito baratinho Muito barato, gente Olha só, que coisa linda Eu adorei Tô apaixonada Oi, vó Tia Lu Vó, dá oi pro pessoal do meu canal Vó, dá oi pro pessoal do meu canal Dá o que? Oi Oi Pro pessoal do meu canal Fala, oi, gente Oi, gente Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Manda um beijo, vó Faz assim, ó Vai, vó Já queima Peraí, deixa eu deixar as mãos Beijo, dá tchau Pessoal tá tomando banho Não tô aqui só na abelha Não quero entrar na água hoje A minha vó tá na perda do coqueiro Pois já se chama Pra que é tranquilo Não tem dúvida Assim, mas é muito boa Então, meus amores e minhas amoras Esse foi o vídeo de hoje Pra vocês que gostam de vlog Tá aqui o vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Você deixa o seu like Me siga nas redes sociais Que está aqui embaixo Siga o quebra-mó Um beijo grande E até a próxima Tchau, tchau Tchau